E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos tentar deixar a véia grana e cega pra sempre, é isso aí, será se vai dar certo? Aí gente, vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhadinha aqui nos armários pra ver se tem, ó, a semente do pássaro, tá? Eu vou precisar pra fazer isso aqui, a chave da arma e eu vou precisar, galera, também, daquela freeze trap, tá? Então vamos lá, ó, a véia tá vindo pra cá e eu vou pra cá. Beleza, né, vamos alimentar lá o corvinho, eu não sei nem que posição é essa que a gente vai fazer hoje, peraí que a véia deve tá aqui perto. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro, antes de tudo, né, gente? Peraí, a véia deve tá longe, então eu vou colocar a comida e vou vazar pro outro lado. Aí foi, coloquei, peguei o negócio, agora vaza que a véia louca tá vindo, ó, ó, ela tá vindo, foi, fugi. Gente, não sei cadê aquele negócio lá, gente, do controle, mas eu vou achar, tá? Deve tá por aqui, deixa eu ver. Ah, não empurra essas caixas aqui, nada. Tá, eu vou colocar isso aqui, então, gente. E eu vou vazar lá pra garagem. Chegando aqui, né, galera, eu espero que funcione esse truque, tá? Eu quero deixar a véia cega pra todo sempre. Aí, peguei aqui o negócio, agora eu vou colocar... Ó, o livro já tá aqui, né, mas eu não vou usar ainda. Vou pegar aqui a arminha e já vamos vazar lá pra baixo, pra gente pegar a arma de gelo, que vai ser nosso primeiro item necessário, né? E depois vai ser o outro item lá no lugarzinho lá do controle remoto. Ah, não, não, não é possível isso, sabe? Eu fico me perguntando como pode tanta jumentice. Peraí, eu vou correr, tá, a véia deve tá vindo pra cá. Peraí, deixa eu jogar isso aqui. Não tá muito fácil hoje, né? Peguei outro. Eu espero que agora eu acerte aquela bagaça, né? Porque eu não sei o que acontece. Que sempre que eu atiro, o negócio bate na parede. Eu vou ficar bem pertinho aqui. Ah, agora foi, né? Tava na hora já, depois de um zilhão de anos. Aí, vamos lá, eu vou colocar aqui, então, o negócio. O martelo tá aqui, né, gente? Eu vou pegar o martelo, tá? Vou pegar. E vamos lá, gente. Já temos a freeze trap. Agora a gente vai procurar aquele controle. E eu vou dar uma olhadinha aqui nesse armário, tá? Porque deve tá aqui dentro. Vem, véia grani. Vem dar aquela congelada bonita, né? Vem cá. Cadê tu, véia safada? Tá vindo. Toma aí, congela. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, vai ser moleza, tá? Vai ser moleza, eu tô sentindo. Na verdade, antes, eu vou jogar esse negócio aqui. E eu vou pegar esse livro. Pra gente já soltar a diabla lá da Angeline. E depois, não ter que ficar esperando ela, né? É que ela demora 30 anos pra se arrastar no final. Aí tem que ficar esperando, né? Uma lerdeza. E eu não tenho paciência, tá? Então vai, minha filha. Se arrasta aí, véia. Que eu vou lá pra cima logo. Ó, a véia já acordou. Já que eu tô ouvindo ela. E eu vou pegar aqui uma madeira, então. Ó, peguei. Vou colocar aqui, então. Agora vamos... Vamos passar pra cá. Ó, a véia me viu. Tô nem aí, véia. Peguei o negócio. E agora a gente vai lá pra baixo. E vamos juntar tudo. Vamos pegar controle. Vamos pegar arma. Tá vindo a véia. Anda, véia querida. Oi, Granny. Vem cá. Passa aí. Tá, ela tá lá abrindo. Tô vazando. Eu vou colocar isso aqui aqui logo, né, gente? Perto da passagem do esgoto. E eu já vou lá buscar o controle remoto, tá, véia? Ó, o número. Eu nem vou usar o número, né? Tá, vamos lá. Foi, 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 foi. Vamos lá, gente. Ok, a gente tem aqui a freeze trap. Eu vou colocar aqui, tá, pra matar a véia. E aí eu vou pegar logo o controle remoto, tá, gente? Ó, foi. E vamos lá buscar. O que você vai pegar lá dentro, loucas? Eu vou pegar, gente, o spray de pimenta, tá? Pra quem não sabe. E meu Deus do céu, eu tô muito animado. Eu quero muito ver se a véia louca vai ficar cega, tá? Se não ficar cega, eu vou ficar revoltado. Ó, foi, aí foi, gente. Agora a gente já tem tudo em mãos, tá? Tudo em mãos. Eu vou até fazer aqui, aqui que tem mais espaço pra fazer. Eu vou até pegar a freeze trap, vou colocar ali, entendeu? Junto com o negócio lá, o spray. E a gente vai fazer a bagaça acontecer, entendeu? Vai funcionar, gente. Aí, foi. Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Eu tenho que ir lá na cozinha, né? Me esqueci, tá? Eu vou lá na cozinha, gente. Pera aí, eu vou até botar isso aqui, ó. Foi. E eu vou buscar, gente, esse negócio aqui, tá? Pra colocar aqui, ó. Foi. Opa, aqui. Aqui tá complicada a situação. Pronto, gente. Já temos ali, então, a manivela. E o graveto, né? Agora eu vou chamar a véia pra cá. E a gente vai fazer lá o negócio, gente. O truque, né? O bug. Eu acho que é um bug, né, gente? Não sei. Coloca aí se vocês acham que é um bug. Olha que céu bonito, né? Muito bonito. Aí, vamos lá, gente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, é... Botar a freeze trap aqui, ó. Calma aí que tem que ser muito bom pra véia não desviar o negócio, né? Porque essa véia é safada. Ela é... De desviar, ela é muito espertinha. Tá, vamos lá. Ela tem que vir bem em cima do negócio aqui, ó. Oi, querida! Toma aí, véia! Aí, gente. Tem que tacar na hora que ela congela, tá? Meu Deus, a véia louca entrou dentro da parede. Olha só, gente. O corpo da véia entrou dentro do negócio. Que loucura. Agora, gente, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Eu vou pegar, galera, a chave. E já vou colocar ali no esgoto, tá? Coloquei. Eu vou dar uma olhada aqui nessas gavetinhas, né, gente? Que eu acho que aqui tá a chavinha, ó. A chavinha lá de fora. E aí, a gente vai ver se a véia vai tá cega. Ou se ela vai voltar com raiva, né? Furiosa. Não sei. Vamos ver. Aí, foi, gente. Vou colocar aqui, então, o negócio, né? E vou passar pra cá. Meu Deus. Será que essa véia tá cega? Ou ela tá vindo loucona? Ah, não. Se ela não ficar cega, eu vou ficar revoltado. Porque quando o cara... Não, mentira. Ela não tá cega. Que mentira é essa? Eu fiz certinho o negócio, véia. Por que que você não tá cega, sua diaba? Pera aí. Vamos lá. Vamos fazer de novo, tá? Ela tá me trolando, né? Muito lindo. Ela tá dando a volta. Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Calma aí, gente. Eu vou ficar um pouco aqui escondido. Tá, eu vou fazer barulho, gente. Eu vou tentar fazer de novo. Porque eu não estou entendendo. O cara fez exatamente desse jeito, né? Eu não entendi. Tá, vamos lá. Eu tô fazendo alguma coisa errada? Será, gente? Será que eu fiz alguma coisa errada nessa bagaça? Devo ter feito, né? Tá, vamos lá, gente. Será que eu tenho que esprezar antes? Eu não sei. Pera aí. A véia tá vindo. Eu vou tentar esprezar antes. Tá, pra ver, ó. Toma. Agora eu vou chamar a véia aqui. Ô, véia safada. Vem cá, minha filha. Aí, foi. A véia congelou cega. Eu coisei... Ó, coitada. Se despedaçou. A véia estava cega e morreu. Agora vamos ver se vai dar certo. Vou colocar isso aqui aqui. Então, gente. Eu vou pegar agora a manivelinha. E vamos lá abrir o negócio. Não quero saber. Ó, foi. Cheguei. Vou colocar aqui, então, gente. A manivela. E aí, eu vou buscar, galera, agora a minha... O que é que tem aqui mesmo, gente? Que eu nem tô lembrando. É a chave lá de cima, né? Da aranha. É lá de cima, ó. Da aranha. Chavinha da aranha. Vamos lá. Se esconde. Foi. Eu vou pegar isso aqui agora, né? Tchau. Eu tô vazando. Minha nossa senhora. Que música alta do caramba essa música, viu? Aí, foi, gente. Coloquei. Agora, vamos esperar um pouquinho, né? E vamos vazar, gente. Vamos lá ver se Grane está cega. Ou se Grane tá vendo tudo, né? Essa é uma grande mentira. Eu não sei, tá? Eu quero ver o que é que vai acontecer. Ó, ela tá ali. Eu vou passar correndo, tá? E já vou lá ver no que é que deu. Peguei. Ai, gente. Eu tô muito curioso, cara. Porque esse negócio... Esse negócio... Deu certo. Peraí. Deixa eu ver se a veia... A veia não tá aqui, ó. Derrubei. Derrubei tudo. Não é possível. Essa veia tem que tá cega. Tá vindo a Granilda. Grane. Cega, Grane. Cega. Não, não é possível. Gente, essa veia não tá cega. O que que tá acontecendo, hein? O que que tá acontecendo aqui nessa palhaçada? Aí, vamos lá, gente. Calma aí que agora... Não, não. Não é possível isso, gente. Peraí, tá? Eu vou fazer de novo isso aqui. Não, me respeita. Toma, veia. Toma aí. Ah, não, gente. Agora... Mano, eu despedacei a veia tojinha. Aí, foi, gente. Abri. Agora, eu preciso de alguma coisa ali. Eu precisava da carne, né? Mas eu vou usar a arma, tá? É... Deixa eu pensar. É, porque a arma tá tão longe, né, gente? Eu vou ter que ir lá, galera. Eu vou ter que descer. Foi, galera. Galera, vou pegar aqui a minha arminha. Foi, peguei. Agora, vamos lá. Na aranha. Meu Deus, eu buguei... Gente, eu buguei o jogo. Meu Deus, eu fiquei... Eu fiquei preso na parede. Que é isso? Eu... Jogo... Meu Deus... Gente... Cara, não, não é possível. Olha isso, gente. O jogo tá muito louco. Eu, hein? É a veia que não fica cega, tá? Eu vou derrubar aqui. Pra ver se ela tá cega. Se ela não estiver cega, eu vou ficar revoltado. Ó, ela tá vindo, hein? Veia, fica cega. Se você não ficar cega, você vai ver o que é bom pra tosse. Ó, ela tá vindo. Véia, cega. Cega, véia. Não, não é possível. Eu devo... Eu devo tá de palhaço aqui, né, gente? Devo tá? Ai, que ódio. Gente, não funciona, cara, essa bagaça. Eu pensei que funcionava, tá? Aí dá pro... Véia, não. Toma. Ah, trouxa. Pensou que ia me pegar, né, otária? Aí foi. Deixa eu sair aqui da armadilha. Me dá meu negócio aí. Você me irritou hoje, velha. Você me tirou minhas paciências tudo. Coloca nos comentários, tá? Porque eu tentei fazer e não deu certo. Aí foi. Eu tentei e eu dei o meu melhor, gente. Não funcionou. Ok, galera, cheguei. Agora vamos abrir aqui, então, né? Eu subi o poço. Ai, galera, não sei. O cara, ele fez assim, ó. Vou explicar. Ele pegou o spray. Tacou na cara da véia e congelou a véia. Só que não funcionou, gente. Quando eu fui fazer, eu não sei se o developer tirou, né? Pode ser que ele tenha tirado. Não sei, gente. Coloca aí seus palpites e comenta aí, galera. Bugue, tá? Eu fiquei muito triste, tá, véia? Fiquei decepcionado. Eu pensei... Ah, véia, tá vindo pra cá. Agora lascou, né, véia? Tá... Tá tirando minhas paciências hoje, né, véia? Aí foi. Passou ali, ó. Vamos lá. Agora a gente precisa do alicate. Tá, eu vou colocar isso aqui aqui. E a gente vai vazar. Anda, véia louca. Passa aí que eu quero ir lá olhar o negócio, ó. Tá indo. Gente, não é possível. Eu fiquei muito triste, tá? Mas olha, no próximo vídeo eu vou testar outros negócios, né? Tá, a chave tá ali já, né? Eu vou testar outros bugs. Eu, inclusive, quero começar uma série, gente. O negócio... Ai, meu Deus. Não tá indo, gente. Foi. Vou pegar aqui a chavinha. Foi, galera. Agora vamos lá. Vamos fugir, né? Vamos fugir. Eu vou colocar a chavinha aqui. Gente, como eu ia falando, né? Que eu tive que pausar, porque minha mãe chegou. Eu vou trazer, galera, uma série testando bugs agora, né? Cadê a querida? Angelina, onde você tá, minha filha? Deixa eu ver. Não tá aqui também. Sumiu, né? Sumiu. Vou colocar isso aqui, então. Não quero saber. Vou buscar agora a chave. Cadê? Pega. Pega a chavinha. Peguei. E vamos vazar. Oi, minha filha. Tchau. Tô vazando. Então, galera. Vou tentar trazer aí uma série testando bugs, tá? Pra gente ver. Eu vou tentar procurar uns bugs que a gente não fez ainda, tá? E a gente vai trazer aí testando eles. Porque esse aqui foi uma decepção, entendeu? Não deu certo. Mas eu espero que vocês tenham curtida aí a gameplay. E aí, gente. Eu não sei, tá? O que é que eu fiz errado. Não faço ideia. Mas então, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu espero que a gameplay tenha compensado aí, né? E tchau. 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 Tchau.